Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao Farias do Mesmo Saco Filmes e Séries. Hoje pra falar da mais nova estreia nos cinemas Creed II. Creed II é a continuação óbvia do filme de 2015 chamado Creed, que pra quem não conhece é uma continuação dos filmes da série Rock. Só que dessa vez contando a história do filho do Apollo Creed, que foi um dos rivais do Rock, lá nos primeiros filmes do Rock. Em 2006 nós tivemos um filme que eu considero o melhor filme da franquia, que chama Rock e Balboa, que é o fim da história do Rock, né? O Stallone, ele é responsável por muitos dos filmes que ele participa, ele escreve, já dirigiu até alguns deles. E o Rock e Balboa foi lá o último que ele escreveu, ele até falou que ele ficou muito satisfeito, ele demorou pra escrever esse roteiro, e no final das contas ele ficou feliz, assim como o Rock ainda tinha alguma coisa a mais pra fazer, ele tinha uma última luta, o Stallone sentia que ele tinha uma última história a contar do Rock. E ele terminou super bem. Só que aí um diretor chamado Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra, um diretor muito bom, muito competente, quem assistiu Pantera Negra sabe muito bem do que eu tô falando, procurou o Stallone oferecendo uma nova empreitada pra ele, né? Ele sugeriu que eles continuassem a história do Rock, mas dessa vez, sob o olhar desse filho do Apollo Creed, que é o Creed. Então seria como se fosse uma continuação mesmo, né? Mas com o Rock não sendo mais o protagonista, e sim sendo um personagem secundário. O Stallone foi bem resistente no começo, já por causa dessa dificuldade que ele teve no primeiro filme, no filme do Rock e Balboa, pra finalizar e pra conceber o filme e tudo mais, mas no final ele acabou cedendo. E eu acho que foi sorte nossa dos fãs, porque o primeiro Creed em 2015 fez bastante sucesso, tanto com a bilheteria como em crítica, inclusive o Stallone ganhou o Globo de Ouro, concorreu ao Oscar com o personagem do Rock, e ele foi um dos únicos atores até hoje a concorrer com o mesmo personagem duas vezes. E é engraçado, porque a primeira vez que ele concorreu foi com o primeiro Rock, lá em 76. O primeiro Rock que fez muito sucesso na época, ganhou de melhor filme, melhor diretor. O Stallone, ele escreveu aquele filme, ele escreveu vários outros também, de vez em quando ele dirige, né? Mas o primeiro Creed foi o único filme da franquia Rock do qual ele não tinha escrito. não era responsável pelo roteiro. Agora no Creed II as coisas mudaram um pouco. O Ryan Coogler, o diretor, concebeu esse filme pra ser uma trilogia, ele ia ser o responsável pelos três, mas o Pantera Negra acabou demandando bastante tempo dele, né? Até porque esse filme de herói que tem muito efeito especial e que realmente tem uma pós-produção muito grande, acabou pegando um pouquinho da pré-produção ali do Creed II e ele acabou se afastando. Ficou apenas na produção. Então o Stallone voltou a roteirizar, ele escreve com mais algumas pessoas esse segundo filme. E houve uma grande tragédia nessa pré-produção também. O filho do Stallone, que já era um cara que ele tinha, já um problema no coração, acabou falecendo durante a pré-produção e o Stallone, obviamente, ficou muito mal. Ele chegou a considerar se afastar de vez do projeto, mas foi o Ryan Coogler, o diretor, quem incentivou ele a continuar, até como uma forma de homenagem. E foi por isso que ele acabou até decidindo focar bastante na relação pai-filho, né? Uma relação mentor-aprendiz que a gente vê muito no primeiro filme do Creed. E foi um filme muito bom mesmo. Não é à toa que ele teve todo esse sucesso, entre outros atores que estão no filme também, é a Tessa Thompson, que é uma atriz que está em vários filmes hoje em dia. Ela fez West Road, que é a série que a gente já comentou aqui no canal. Ela fez os filmes do Thor. Acho que os dois últimos, não tenho certeza se ela estava no primeiro. Mas ela é uma atriz muito legal. Ela é artista também, ela canta. Então, ela interpreta uma artista no filme e ela acabou criando muitas das músicas que aparecem no filme. E agora falando sobre o Creed 2, esse filme agora vai desenvolver um pouquinho mais a história do filho do Creed, do Apollo Creed, que chama Adonis Creed. E ele vai lutar contra o filho do Drago, que é também um personagem que é praticamente um meme entre os cães de cinema, né? O Ivan Drago. O Stallone treinando o Creed e agora o Drago tem um filho e eles vão lutar. O Dolph Lundgren retorna para esse filme, então, como o Drago. É a quinta parceria que eles fazem, o Stallone e o Dolph Lundgren, em um filme. Ele estava lá no rock como o Ivan Drago. Eles participaram dos três, os mercenários juntos, né? Nessa empreitada também do Stallone, que reuniu todo mundo dos filmes de ação. E agora vai ser a quinta vez com esse filme do Creed. Um fato curioso é que o Stallone sempre fez questão de lutar de verdade no filme. A gente consegue ver que ele tem um treinamento muito rigoroso só pela forma física dele, né? Por mais que o Stallone sempre tenha sido um cara com um porte grande, né? Um cara forte, ele sempre treinou extra para os filmes do rock. E a ponto de, pelas lutas serem de verdade, ele lutar de verdade, ele, em todos os filmes, ele chegar em algum momento a ser nocauteado, já ter ido para o hospital. Então, assim, virou uma tradição dos filmes. O engraçado é que o Michael B. Jordan, que é o ator principal do Creed, sabendo disso, fez questão de fazer a mesma coisa. Inclusive, foi nocaudeado, chegou a desmaiar também. Mas está tudo bem, os dois estão inteiros, e é algo que você consegue ver no filme. E esse comprometimento é tão grande que acaba influenciando muito nas cenas. A gente consegue ver realmente quanto é diferente de qualquer outra cena de luta que você vê por aí, cena de boxe, ou não. Outra coisa que é muito legal também é que a gente não pode esquecer que o Stallone já está com 72 anos. E a gente vê por essa foto, por exemplo, aqui, que ele, obviamente, não deixou de treinar. Então, se você quiser ver o resultado disso, o Creed 2 já está nos cinemas. Se você assistiu, ou se você vai assistir o filme, deixe um comentário, deixe sua opinião sobre o filme, fale se você gostou ou não. Não se esqueça de se inscrever no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.